E eu nunca cheguei ao ponto de estar-te a ver, como eu vi muitas vezes, vocês os dois agarrados a fazer festas um ao outro e de chegar lá e dizer que dá-te um estar-lhe a tia e ele. Pois é, mas eu sou assim, porque eu sou transparente, percebes? Eu sou transparente, sou pura. Quando tenho que dizer as coisas digo, quando tenho que fazer as coisas faço. Eu dou-te um estar-lhe a tia e a ela e vão-me embora desta merda, percebes? Tiveste-te muito mal, tiveste-te muito mal, tiveste-te muito mal, porque sabes que eu e a Elisabete nunca se passou nada entre nós. E eu estou-me a cagar, estou-me a cagar, já te disse, eu dou-te um estar-lhe a tia e a ela e vão-me embora, ainda não percebeste? Não, não vai escorrer. Não. Tu deves estar-te a passar da cabeça, se eu posso. Estou, estou. Dás-lhe um estouro, porquê? Estou-te, vocês metem-me nojo os dois. O que é que tu viste de mal e eu a fazer com a Elisabete? O que é que eu vi de mal? Todo o dia colados, não descolam, parecem cola. Que até metem nojo. E beijos-me a abraçada a ela e os meninos de braço? Não, não é preciso. Olha, preferia que deixe um beijo aí, como eu faço a ele, que passe e dou-lhe um beijo de vez em quando, uma vez por dia, que nem uma vez por dia dou, do que estar sempre com ele, percebes?